Esse é o Ancapsu e nós vamos falar na devolução do mandato da Dilma. Será que isso vai acontecer? Vocês lembram da besteira da decisão do TRF1 que causou um alvoroço entre petistas que dizendo que está vendo e inocentou a Dilma? Inocentou coisa nenhuma. A gente já explicou num vídeo aqui que não tem inocência nenhuma nisso daí. As pedaladas foram confirmadas, inclusive, no processo do TRF1. A questão só é que eles não viram aplicação disso na improbidade administrativa. Ou seja, é um crime de responsabilidade, mas não é um crime de responsabilidade de improbidade administrativa. Então, só por isso que ela não foi punida. Ninguém inocentou ninguém de nada, até porque o TRF1 nem teria jurisprudência para inocentar a Dilma no caso ali. É mais um caso de justiça freestyle do Lula, que o PT adora falar isso, que o Lula foi inocentado pelo STF. Em momento algum ele foi inocentado. O Lula foi condenado por 12 juízes em 3 instâncias diferentes, que comprovaram que ele era corrupto. O que o STF fez foi que os juízes amiguinhos do Lula livraram ele com uma artimanha processual de dizer que a 13ª vara não era competente e coisa e tal. Pois bem, agora eles estão querendo a devolução simbólica do mandato da Dilma. Vamos entender por que isso daqui é... Primeiro, não tem lógica nenhuma isso daí, mas por que isso daqui é um ponto importante, porque eles vão batelar muito nisso daqui. Porque, na verdade, o que eles têm medo é do impeachment do Lula. Por isso que eles querem bater tanto nesse ponto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso arroba ancapsubot. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o PT decidiu... Tanto o Lula quanto a Glaze Hoffman falaram em devolução simbólica do mandato da presidente Dilma. O que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão querendo fazer algo similar com o que aconteceu com o João Goulart. O João Goulart, vocês sabem, era o presidente do Brasil no momento do golpe de 64. E, no momento, ele fugiu do Brasil. Ele saiu de Brasília, ninguém conseguia falar com ele. Então, o Congresso decretou a vacância do cargo. Decretou que a presidência da República estava vaga. E isso está de acordo com a lei brasileira. E daí, impulsou o presidente da Câmara, que era o Ranieri Maziri, que era o presidente da Câmara, foi empossado. E aí, depois, o Congresso se reuniu e elegeu o primeiro presidente, já do período militar, que foi o Castelo Branco. E, como eu disse para vocês, esse movimento todo estava tudo de acordo com a lei brasileira. Até o dia 7 de abril não teve nada de errado. Entre o dia 31 de março e o dia 7 de abril estava tudo de acordo com a lei. Qual que foi o problema? Em que momento isso virou um golpe? No momento em que o Castelo Branco decretou o primeiro AI-1, Ato Institucional Nº 1. E aí, isso não tinha previsão constitucional, isso daí é um golpe. Então, o golpe, na verdade, aconteceu, eu não lembro se foi no dia 6 de abril ou 7 de abril, mas foi alguns dias depois dessa coisa toda. Ou seja, a própria Câmara que determinou que o João Goulart perdeu o cargo, porque ele sumiu. E, realmente, ele tinha fugido para o Uruguai. Anos depois, muitas décadas depois, a Câmara voltou para anular essa sessão, dizer que não, que foi um erro, que ele não deveria ter sido expulso, que acabou dando origem ao período militar e coisa e tal. No caso do João Goulart, é o que eu falo para vocês. Eu acho que o erro foi a Câmara ter revertido essa sessão, porque a sessão não teve nada de errado. A lei brasileira falava que se o presidente ficasse fora do cargo por tanto tempo, sem comunicar ao Congresso, que era a vacância do cargo da presidência. E foi o que foi reconhecido na época. Não teve nada de errado. Você pode dizer que, ah, mas depois teve o golpe militar e teve a ditadura militar e realmente foi terrível e coisa e tal. Mas essa sessão não teve nada de errado. E agora eles querem que seja feita uma coisa equivalente com a Dilma. Só que a base que eles estão fazendo isso é uma lorota completa. É a pura narrativa deles de que o TRF1 inocentou a Dilma das pedaladas. Não. Não inocentou a Dilma das pedaladas. Como eu expliquei para vocês aqui no vídeo que eu fiz sobre isso, a justiça tem vários ramos. E cada ramo tem uma jurisprudência própria. Jurisprudência é o direito de dizer à justiça, dizer o que é certo e o que é errado. De quem é a jurisprudência sobre crime de responsabilidade? É do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que define quando uma pessoa sofre crime de responsabilidade ou comete um crime de responsabilidade. E no caso, a Dilma cometeu as pedaladas fiscais. Está mais do que provado. Inclusive, no processo do TRF1, o que ele diz é exatamente isso. Que está comprovado que houve as pedaladas fiscais. O que eles não encontraram ali foi uma ação, uma ordem da Dilma direto para fazer essas pedaladas fiscais. Isso quer dizer que a Dilma não tinha responsabilidade? Não, é lógico que ela tem. Ela era chefe de todo mundo. O chefe sempre tem a responsabilidade. Por isso, é um crime de responsabilidade. Então, o fato de que o TRF1 não ter acusado ela também de improbidade administrativa, veja, era uma acusação a mais. Além do crime de responsabilidade, que a pena é a perda do mandato, ela também teria um crime comum, que é o crime de improbidade administrativa, e sofreria outras penas por conta disso. O que o TRF1 disse é não, não vai ter nada além do que já foi julgado na Câmara. O TRF1 nem pode julgar o caso de responsabilidade. Por quê? Porque não é prerrogativa dele. Não é competência do TRF1 julgar crimes de responsabilidade. É outra justiça, é outro tipo de evento probatório. E lembra, o impeachment da Dilma não foi decidido só pelo Congresso. O STF estava lá. A sessão do impeachment foi presidida pelo Lewandowski, indicado pela Dilma. Então, não teve nada de errado. A Dilma não sofreu golpe nenhum. Mas essa é a narrativa do PT. E por que a narrativa do PT é tão forte com isso? Porque, afinal, não vai mudar nada a essa altura. Vamos supor que, por hipótese, eles aprovem esse negócio aí na Câmara e a Câmara simbolicamente devolva o mandato da Dilma e coisa e tal e não mude nada. Por que eles estão preocupados com isso? Não muda nada. Não, pois é, não muda nada, mas muda a narrativa. Eles estão muito mais preocupados com o impeachment do Lula. Porque eles sabem que o Lula já está pedalando também, já está gastando dinheiro mais do que devia, já está fazendo besteira agora. E que, certamente, por enquanto, como a economia ainda está andando mais ou menos, é o que eu falei pra vocês, gente. Esquece, impeachment não acontece se a economia estiver bem. O impeachment, as elites aristocráticas brasileiras, elas só vão começar a ficar preocupadas com isso, só vão começar a se mexer no momento que perceberem que a economia está indo pro buraco irremediavelmente. Ela está indo pro buraco irremediavelmente, lamento informar vocês. Mas leva um tempo pra você sair de uma economia boa, como estava no governo Bolsonaro, e chegar no fundo do poço completo, que é pra onde a gente está indo. Então, só no momento que você tiver realmente uma queda significativa da economia brasileira, é que vai começar a ser questionado o impeachment. Só que o Lula sabe que isso vai acontecer em algum momento. Em algum momento do futuro vai acontecer isso. E aí, o que eles querem ter como arma aqui? Aí, tá vendo? O Congresso falou que a Dilma tinha cometido pedaula fiscal, mas depois ela foi inocentada. O próprio Congresso depois voltou atrás e deu o cargo de volta pra ele. Como é que vocês vão julgar o Lula agora pelo mesmo crime de novo e coisa e tal, né? É isso que eles querem fazer. A grande preocupação deles aqui, a grande preocupação do PT aqui não é com a Dilma. A Dilma que se foda. A grande preocupação do PT é com o Lula. Eles sabem que o processo de impeachment está vindo aí, que o Lula não tem controle sobre o Congresso, que ele está fazendo merda na economia, que a coisa vai desandar e que ele vai acabar sofrendo impeachment também. Então eles estão querendo bater muito nessa narrativa de que não, a Dilma foi inocentada, que o TRF1 inocentou a Dilma. Não, não teve inocência nenhuma. Tanto a Dilma quanto o Lula são culpados e isso não vai mudar nunca. O STF tirou a culpa do Lula numa manobra de coisa que, olha, sinceramente, eu sinceramente não acredito até hoje que o STF fez isso. Realmente foi muita pressão política pra tirar em Bolsonaro pro STF ter feito esse absurdo de descondenar o Lula. E a Dilma a mesma coisa. Nenhum dos dois é inocente. Os dois são culpados. Os dois jogaram o Brasil no maior buraco econômico desse último século. Um absurdo completo isso. O fato do Lula estar na presidência hoje é realmente algo que eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa, uma única pessoa foi lá e digitou 13 na urna e deu confirma. Eu não consigo entender como é que alguém fez isso, sinceramente. Enfim, essa é a história. Esse papo da Dilma voltar, devolução simbólica do mandato, eu não acho que vai acontecer. O Congresso não tá tão amigo do Lula pra fazer isso. Mas eles vão tentar insistir nisso daí. Por quê? Não pra preservar a Dilma. Tô um pouco se lixando pra Dilma. Mas pra tentar salvar o Lula. É o Lula que tá correndo perigo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.